Como vender com catálogos de porta a porta Os segredos mais guardados de como vender porta a porta sem rejeições Vender porta a porta é a forma mais garantida para acabar com sua autoestima e desestimular qualquer vendedor. Isto acontece por vários motivos. O primeiro e mais desgastante é a taxa de rejeições que um vendedor deve enfrentar. O segundo motivo é o fato que muitas vezes a pessoa tomadora de decisão não está presente e o terceiro motivo é os resultados em termos de R$ lucros e criação de carteira de clientes que são muitos lentos, entretanto, tendo dito isso, existe hoje uma nova e revolucionária A técnica de vender com catálogos porta a porta sem passar por rejeições e com resultados incrivelmente rápidos desenvolvida pelo campeão de vendas em catálogos, Artemisio Costa. Depois de testar essas técnicas com suas equipes, ele percebeu que ele pode usar essas mesmas técnicas em escalas bem maiores. Nesta apresentação especial a Artemisio Costa e Robert Abrandis vendem os maiores segredos de criação de renda com custo menos zero de divulgação, só o desgaste das suas solas de sapatos. Esta nova técnica já foi testada em várias cidades do Brasil e com resultados incríveis.